No Brasil, o meu voto vale um voto, o teu voto vale um voto, o do outro também vale, se soma tudo e se vê quem fez mais votos. Nos Estados Unidos não é assim. Olá pessoal, meu nome é Patrícia, esse é o canal Lares e Lugares, esse é o Léo, meu filhinho. Ele adora atualidades, ele lê bastante, ele sabe história e geografia, então ele vai ser o meu consultor hoje para explicar uma dúvida que tivemos sobre como são as eleições aqui nos Estados Unidos, porque é de uma forma bem diferente do que no Brasil, a forma de contar é diferente, então ele sabe melhor do que eu, ele vai me explicar. E também ele fez um pequeno estudo simulando como teria sido o resultado das últimas eleições no Brasil se fosse pelo mesmo sistema daqui dos Estados Unidos. Então assistam o vídeo até o fim. Já vou dizer que o objetivo aqui não é política, nós só vamos falar sobre o sistema das eleições, só para entender melhor, porque é um trocinho bem complicado, mas ele vai explicar melhor para nós. Então o voto popular aqui nos Estados Unidos não é uma coisa que seja muito relevante, eles têm um que se chama electoral vote, que é as pessoas votam dentro de um distrito, e esse distrito ele vota para o estado, é uma coisa mais complicada que depois eu vou falar. Vamos explicar tudo direitinho, mas assim ó, a grosso modo, no Brasil o meu voto vale um voto, o teu voto vale um voto, o do outro também vale, se soma tudo e se vê quem fez mais votos. Nos Estados Unidos não é assim, é por distritos, né? Distritos, é, e uma coisa também dá para falar é que não é obrigatório. É verdade. Não é obrigatório. Aqui eles ficam o tempo inteiro, meu Deus, no Facebook, no Instagram, eles ficam o tempo inteiro lá, você já se registrou para votar, você já se registrou para votar, viu? Eu não voto, eu não voto, para não me encher o saco. Esses distritos, como eu falei antes, ele é baseado na população, conforme a população que tem no estado. Então, se o estado tem uma população maior, ele tem mais distritos, você tem menos, tem menos distritos. Então, por exemplo, a Flórida, ele tem 29 distritos. Vou mostrar aqui um mapa para vocês, que o Léo tem aqui. Bem, então, esses números pequenininhos aqui, ó, são, nossa, são o número de distritos que tem dentro do estado. São 538 ao total, mas são 270 que tu precisa para ganhar e ser presidente. Isso não é uma coisa muito boa. Por exemplo, aqui nesse mapa, o vermelho, o vermelho ganhou, mas só tem 27% da população. E o resto que está em azul, os outros 100%. Então, a pessoa, que seria o vermelho, ganhou, mesmo que não seja o voto popular, não seja mais de 50%. Então, gera esse problema, onde que o presidente não necessariamente seja, onde ele não necessariamente ganhou por voto popular. Foi o que aconteceu com o Trump, por exemplo. Ele não ganhou por voto popular, ele só ganhou por electoral vote. Porque os distritos eram mais para os republicanos, ou seja, o Trump, do que eram para as democratas. Então, não foi por maioria de votos, ele teve menos votos do que o outro candidato? Sim, teve menos votos que a Hillary. A Hillary, no caso, né? Sim, sim. E agora, gera a questão como que os distritos são criados. Bem, isso é uma coisa bem polêmica, que eu não aprendi nas escolas. Na escola, né? Isso, eu não aprendi nas escolas. Os números de distritos são dados conforme os censos que são criados a cada 10 anos. E, por exemplo, lá fora, ele tem 29. Então, são 29 distritos. A cada 10 anos, depois que sai o censo, eles modificam o mapa dos distritos? É isso? Isso. Olha as massas. O quê? A gente tá gravando. Tá no vídeo. Voltando, então. Então, é pelo censo? A cada 10 anos são mudados os distritos? Sim, só que em 2020 não aconteceu isso por causa do coronavírus. A gente tá usando o censo de 2010, mas geralmente sim. Na Flórida, o governador é republicano. Ou seja, as republicanas vão criar os distritos e vão criar a favor dos republicanos. E entra a ideia de... É uma palavra gigantesca que significa... A gente vai criar distritos pra os republicanos ganharem, não pra os democratas criarem. E isso cria os distritos que são umas formas ouvíveis justamente pra... E mapa. É. Tá falando em relação ao mapa, né? Sim. Vamos mostrar, então, aqui no mapa, a forma dos distritos. Bem, então, os distritos vão ter essas formas, com esses tamanhos, formatos estranhos, que favorecem um certo público. Por exemplo, aqui, vamos falando que seja os republicanos. Vai favorecer os republicanos? Porque eles pegaram as áreas onde que os republicanos vivem e votam. Ah, tá. Aqui, por exemplo, seriam os democratas. Eles não vão pegar as áreas que tem os democratas. Eles vão querer pegar as áreas que tem os republicanos pra fazer esses distritos republicanos ganharem. Ah, tá. E acaba criando esses formatos extremamente estranhos. Ó. Que nem tem o que falar. É estranho. E cada um desses tem direito a um voto. Isso. Um voto. Dentro da Flórida. Isso aqui, em que estado é isso aqui? Esse é o estado de Alabama. Tá. Então, isso aqui é no Alabama. E isso aqui tudo vai gerar um voto. Então, eles vão somar isso aqui tudo. Quem ganhar vai gerar um voto. Um voto. Mas não significa que quem ganhar nesse distrito ganhou no estado, né? Sim. Lógico. Então, pra ser mais democrático, todos os distritos, ou seja, esse e esse, eles têm mais ou menos a mesma população. Aqui, explica o guiarmandering que é melhor. Nessa área, são 60% vermelhos e 40% azuis. Só que eu posso mudar os distritos pra fazer os azuis ganharem, mesmo que eles serem a minoria. Por exemplo, aqui, ó. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 azuis, mas 1, 2, 3, 4 vermelhos. O azul ganhou. Aqui, eu tenho que fazer os vermelhos ganharem. Eu vou fazendo isso de novo, vai ficar 3 azuis e 2 vermelhos. O azul ganhou. Aqui, eu posso fazer pros vermelhos ganharem. São nenhum pro azul, mas 5 pro vermelho. Ganhou seguido. Ou seja, o vermelho ganhou. Ah, e cada quadradinho desses é o quê? Uma pessoa? É como se fosse uma pessoa. Tá. Sim. Então, agora que vocês entenderam mais ou menos sobre os distritos, então explica mais ou menos no caso da Flórida. São 29 distritos no estado, certo? São. 29 distritos no estado. Cada distrito desses tem uma população igual. Sim. Porque ele tava contando que antigamente se pegava, por exemplo, aqui na Flórida, tem o parque dos Everglades. Só tem jacaré lá, não tem pessoas. Então, eles pegavam uma área enorme, só que não tinha votação nenhuma. Não tinha uma pessoa que votava lá dentro. E agora, então, eles fizeram essa mudança. Foi quando? Ah, 1950, por aí, que fizeram essa mudança. Ah, então já é mais antiguinho. Mas fizeram definindo que cada distrito tem que ter a mesma quantidade de pessoas votantes. Sim. É isso? Aham. Tá. Então, no caso da Flórida, voltando, são 29 distritos. Aí, num distrito, todo mundo vota. Se dá 51% e 49%, vamos pôr, 51% vermelho, 49% azul. Aquele distrito vai ter um voto pro vermelho, certo? Sim. Aí, vão somar todos os outros distritos e ver a soma total da Flórida. Sim. Se não me engano, na Flórida, em 2016, eu acho que fizeram a última eleição, foi 15 para os republicanos e 14 para os democratas. Ah, aqui na Flórida deu isso? Sim. Então, deu bem parelho. Porém, aí, nesse caso, a Flórida ganhou... Deu 15 para quem? Para os republicanos. Para os republicanos. Os republicanos são os vermelhos, né? Sim. Tá. Então, no caso, a Flórida ficou republicana. Um voto. É isso? Não. Não. Não, é 29 votos. É 29 votos. Ah, mesmo que tenha outros distritos que tenham, onde tenha ganhado, por exemplo, o azul, a Flórida vai ficar com 29 pontos. Isso. Para o vermelho. Daí, volta naquele site que a gente recém fez, que é a do 270. Bem, então, na última eleição, que foi 15 para os republicanos e 14 para os democratas, os republicanos vão ganhar 29 pontos, que seria aí para ganhar. E vai fazendo isso por todos os outros estados e quem tiver 270, ganha. Ah, 270 pontos. Isso. Aham. Agora, o Léo fez um mapa e pintou e colocou os números, como seria por pontos também. Ele fez uma simulação como se fosse no Brasil com a última eleição. Então, vamos ver no mapa como é que vai ficar. Deixa eu só mostrando aqui, ó. Só o povo vai encontrando os estados de vocês aí, ó. E aí, ó.